Tá bom, no começo, pô, foi assim, ó A história é maneirinha Eu Vai assistir com o stand-up, vocês vão vir pra caraca A bagulha é maneirosa Desde quando eu me entendi por gente Eu queria ser vários bagulhos Eu olhava pra televisão, pô, quero ser ator Aí o cara tava fazendo uma palhaçada Pô, quero fazer palhaçada Tipo, nunca tive um fórum Aí, puxa, eu vou malidade, pô, quer sair Eu nunca tinha dinheiro Tá, mas me arrumou um dinheiro aí pra me sair Ih, vai trabalhar Falei, cara, não sei o que eu vou fazer, não Tinha nada, só estudava Aí eu comecei a capinar aqui e tal dos outros Época de mulher, que sou de 95 Parece não, parece que tem carinha de 19 Mas tem 26 já Pô, aí queria jogar um flipper Pá, tá ligado? Soltar uma pipa na época da linha corrente Hoje em dia tem várias Chilena, linha 4, linha Falei, mano, quero comprar um 10ão Soltar uma pipa, não tinha Aí, pô, vou por mim mesmo Aqui não sabe quem é pipa, não Aqui é raia, tá pipa Mas, enfim Aí fui, comecei a capinar uns quinta e tal Pá Aí eu me lembro, pô, vai chover, né Porque eu só ficava no computador Vai chover, eu falei, vai chover o quê, cara? Pá Foi passando o tempo, foi passando o tempo Aí, pô, fiz 17 anos e fiz um curso técnico É, segurança do trabalho Falei, pô, mano Aí fui estudando mais a fundo o bagulho Eu podia ser até preso Porque segurança do trabalho e supervisão Em outras pessoas E se alguém fizer merda, quem responde sou eu Porque eu não supervisionei o cara Falei, vou ficar pagando o pato dos outros Já pensando Falei, vou ser esse bagulho, não Quero, como? Ser preso aí de bobeira, novinho Aí eu falei, não, aí serviço é exército É exército Vai servir? Falei, pô, vou não, mano Vamos embora geral de bondão Pá Deodoro geral Vai servir a maneirinha Nem sabia o que é que fazia no quartel Falei, vamos servir então Entrou o maior bondão Aí na hora de, pá Separou geral Falei, fiquei sozinho, mano Cada um foi pra um quartel Aí eu fui lá pra Realengo, mano Aí eu me inscrevi pra PQD Só que, pô, pé preto Fiquei pra pé preto Chegou lá, os caras Falei, pô, aqui que é o PQD Pô, PQD o que é, pá? Aqui é pé preto Lá de fazer faxina Falei, meu Deus Caraca Aí, pum Um aninho, pá Falei, pô, vou piruá Aí no quartel tem vários bagulhos bizurados Bizurados é, tipo, regalinha, né? Outro é corneteiro Não tira serviço Outro é motorista Fica só de carro Aí eu falei, mano Tem que ser algum bagulho desse aí Porque eu não quero ficar Nunca gostei de, tipo Ficar trabalhando Pra caraca Igual o Pedreiro, por exemplo Pedreiro trabalha pra caraca Mano, ele ganha pouco Falei, mano Aí, pum Tirei a habilitação De seis meses Tirei a habilitação Ué, quero ser motorista Pô, não dá, não dá Comecei a dar de maluco no quartel Chegava atrasado Aí, pum Ficava preso Falei, pô Isso aí vai me prejudicar, mano Aí, pum, pum, pum Desenrolei, desenrolei Consegui fazer o curso de motorista Isso é um pouquinho da minha história Fiquei de motor Aí surgiu a oportunidade De fazer o curso de carro Fiz o curso de carro Nunca fui promovido Tô até hoje Esperando a promoção Falei, pô Vou ficar soldado Aí, tipo assim Não podia ser promovido Não ia ser mais nada Ia ser soldado Oito anos Tempo horário Falei, que essa Esse bagulho aqui Não é pra mim não, mano Vou sair fora Pô, pede minhas contas Aí ralei Comecei a trabalhar na UI Sem remédios depois Telemarketing Caralho, bom dia Pô, bom dia É um caraca Pô, sete horas da manhã Ligando pros outros, mano Pô, é bom dia Pô, me deu um plano aqui E plano é o que, rapaz? Quero cancelar essa merda Falei, pô, mano Fiquei um ano Falei, esse bagulho Não é pra mim, não Ficar ligando pros outros De ver Eu não gosto de ser incomodado Não vou ficar incomodando os outros Falei, não Tenho que fazer um bagulho Que eu sou bom Aí, nisso aí Eu já tinha feito Vários cursos atrás Design Já tinha vendido bolinho Na faculdade Vários bagulhos Falei, mano Vou fazer outro bagulho, mano Aí eu tinha um canal no YouTube Só que tá desativado Ninguém vai achar Fazia várias paródias Vídeo desafio Tinha uma câmera Um certo dia Surgiu uma oportunidade Ação social Meu primeiro contato Com esse projetozinho De ajudar outras pessoas Arrumei, não Cortando o cabelo As crianças Pô, cara Fiquei na régua E eu nunca liguei Pra bagulho de corte de cabelo Passava 0 e 2 0 e 1 Uma listrinha Suave Arrumei, não Caraca, impigmentou Falei, cara E qual foi esse bagulho aí, mano Arrumei, pô Pega a câmera Ela tirou as fotos nossas E joga no grupo do Do bairro Eu falei, já é Pô, tirei agora as fotos Só foto maneira Aí o cara Pô, tu não pensa Ser barbeiro, não Arrumei, não Corta meu cabelo Aqui Falei, pô, mano Se eu cortar teu cabelo Tu vai ficar careca Corta aí, corta aí Falei, pô Já é Aí peguei na máquina Ó, mas não Tirou uma foto minha Aí eu Pô, tu já corta Para de bobear O jeito que tu tá Segurando a máquina aí Falei, qual é, mano Primeira vez Ele, pô Tu tem jeito Falei, já é Então Segunda-feira Eu fui nas casas da Bahia Comprou uma máquina Valdelux Porra Viam com a maquininha De limpar nariz e orelha Falei, pô É ela mesmo Duzentos e cinquenta Falei, pô Ganhei na loteria Duas máquinas por uma Porra Máquina estima Tá de boa Arrumei A mão queimava A gente Fica pra lá Pra que viva E era só zero Então Pô Mas não Ficou a caixa Não Ficou a montar pra zero Falei, pô Passar zero Ficou a gente Não Não Ficou a gente Aí comecei a cansar Vai não, chega Tá no meu cabelo Não, se eu estiver Tá no meu cabelo Tá no meu cabelo Tá no meu cabelo Tá feio 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 Tá feio Chega aí Você ainda não usa as gilete Tá no seu cabelo Daqui tudo mais Tá no meu cabelo É assim mesmo Aí quando eu fui ver Minha mulher Tava chegando Pra gilete Aí só no salão Vai, vai Meu pezinho Aí Viu Salão A minha baranda Vai, vai Meu pezinho Nem confiar No meu corte Era só o pezinho Vai, passar um Vai, mano A gente vai fazer uma listinha aí Faz uma análise Quando eu fui ver Ela tava batendo Meio nele Deu logo É sério Quando eu fui ver Tava nele Vai, não vai cortar Hoje não Falei, cara Vai, vamos embora Tá pro quanto aí Pô, tô só pra gilete Falei, mano A gente já parece Sim, mano Já tem a lei Ainda Tipo, eu fui procurar E os caras Vem ver Falei, mano A gente já parece Sim, mano Já é Vamos aí Pô, listinha Não, não A coisa Existe lá fora Aí eu Já começava Na aula Eu nem existia Mas nem existia A gente não existia A gente não existia Comecei Pra Eu já vi O YouTube Mas eu tô vendo Nós brindamos O Brasil A gente faz Obrir minha ação Nós esperávamos Falava contigo Já no vídeo Da manhã Aí eu vou Com o cachorro Os abelinhos Obrir minha Obrir minha ação Isso é mais forte É mais forte É mais forte É mais forte E aí E aí E aí Tinha uma menor que iria arriscar cortar o meu também, eu olhava assim pra não, vai deixar na regra Aí a menor pegava a máquina toda Eu falei solta essa porra aí mulher Aí eu falei, pô, vou pigmentar, né? Fui lá na farmácia e comprei ENE, velho Olha, ENE ENE é pra alisar cabelo, pô Mas o bagulho que tava apretando o cabelo da minha avó Falei, pô, me dá um ENE aí, tio Mó tubão, velho Bagulho grandão, parece até um salaminho, um chouriço Pô, joguei no pote, né? Pô, tem uma foto ali, depois vou botar pra vocês verem a pigmentação Aí já é, pô, menor, qual é, tá maluco? Aí eu entrei num grupo dos menores que me abraçou no dia da ação social Qual é? Entra no grupo lá, mano Aí eu entrei num grupo, acho que ela postando várias fotos Eu tá aqui da pigmentação, eu falei, qual é? Mais uma régua Aí, velho, pô, é essa, então? Eu sou o que aí, né? Falei, não é essa porra que pigmenta não? Ele tá maluco, menor, é tinta de cabelo Falei, ah, mas não falou o nome Falei, qual é, tia? Que era uma tinta de cabelo Era, pum, Márcia Líquida Passeiro Pai, menor, tô com uma tinta aí brava, bora pigmentar Cortei Porra, o bagulho ficava escorrendo a cara toda no mureque, parceiro É, tinta Márcia Falei, pai, a Márcia não tá certo não, menor Aí botei no grupo lá, pai, mais uma régua com sucesso Ah, menor, pai, que tinta é essa aí, cara? Botou muito oxigenado Eu falei, o bagulho já vem pronto, menor Que oxigenado, o quê? Ele, tu tá usando cor tinta Falei, tô usando o Márcia Ele, não, mano, compra Maxiton, Coriton Falei, ah, tá Aí fui vendo os vídeos Pum, pum, pum Mano, aí foi isso, mano Aí Deus abençoou Aí eu tinha um carrinho que eu comprei lá na época do exército, né? Uns cortes em função de mala, todo pá Falei, vou vender essa porra Aí vendi Minto, antes de eu vender o carro, eu aluguei uma garagem O maluco satana me alugou a garagem dele Não tinha garagem na minha casa Falei, pô, tá com essa garagem, a garagem dele tinha aquela corta de ferro? Pô, o bagulho tá parado aí, pô, quer me deixar acordar ali Pô, me dá 200 aí por mês Falei, pô, meu corte é 5 reais, mano Não sei se eu vou conseguir fazer 200, não Pô, fazer 200 é cabelo pra caraca E o menor só vende 2 em 2 Ele, mano, Deus vai abençoar Pô Falei, Deus vai abençoar Eu falei, pô, vou trabalhar um mês só pra te pagar o aluguel Mas vamos que vamos Pum, entrei na lojinha E, pô, eu sempre fui caprichoso, mano Aí comprei uma cadeira maneira Que eu achei no ferro velho Mas maneira, tá na maneira Era a ferrante, 1800 e não sei o que Relíquia do bagulho, filho O bagulho é vintage Aí, pum, reformei, mandei o maluco botar um estofadinho Pica essa daqui mais ou menos Aí não tinha um pezinho, já mandei o maluco soldar um ferro lá Soldou, o bagulho ficou de pá, de patrão Aí botei outro salão, comprei uma bancadinha, espelhinho, pá Tô com tempo ainda aí? Aí Montei o salãozinho Pum, caixinha de som Aí todo dia mandava alô na Rádio Mania Qual é a banda alô? No zap Alô, porque é na hora do corte Alô, porque é na hora do corte Todo dia eu mandava alô na Rádio Mania Eu tinha o prazer de estar lá no salão Mandar um sapatinho assim, aí Ia no banheiro Alô, porque é na hora do corte Aí do nada eu tava cortando o cabelo do menor Aí a... Pô, esqueci o nome da mulher aqui A diretora é Renata Não, era a... Da rádio A locutora É, pô, esqueci o nome dela Um salão aí, pô Tem a hora do corte De uma aliança Aí eu vim e falei Olha, ele tinha mandado Eu vim, cara Tô fulgando o favor De uma aliança O corte vai aumentar, hein O corte vai aumentar A alimentação vai ser 20 agora Era 15, que é alimentado Aí pô, o bau não foi crescendo Não, né? Pô, é, mano Quer sair daqui Falei, eu vou pra onde? Eu moro aqui Ele, mano Tô falando de par, de ambiente Eu falei, ah, mano Então eu vou... Vendei meu carro Aí vendei meu carro Preciso de 3 mil só Falei, pô, dá pra fazer O abelho com 3 mil? Aí o meu vizinho era perder Eu tava passando a necessidade Na época Falei, mano Me dá 500 contos Que eu vou fazer com a loja Falei, que isso, mano Falei, eu comprei só o material Não, eu tô começando aí Falei, já tem vendido o carro Fui na loja de material Passou a lista Acabou, mata o buraco Grandão no chão É, vou acelerar aqui Acabou o buraco no chão lá Que é sapato Diz a dele que era sapato Ele, pô, tem que fazer uma sapata Falei, não faz a roupa Fez essa sapata Ele, montou Falei, pô, tem que botar a laje Falei, pô, é o caso Vai ficar mais caro Falei, pô, isso tá não Bota na telha Bota toda a telha Aí, pô, a loja Falei, é lógico Falei, não, 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 mas Comprou uma condicionada Aí, pô, ele Pô, tem que comprar uns 12 mil Falei, uns 7,500 Tá bom, minha filha Passei lá de nós Falei, vai, 26,2 Aí, pô, mano Aí, pô, tem que comprar uma condicionada sem rebaixamento Fazão nenhuma Montei minha lojinha, inaugurei Cafézinho da manhã Papapá O bagulho foi crescendo E hoje é isso aí, rapaziada Aí, o que eu quero é resumir com isso aqui Pra quem tava começando lá na varandinha Machucando Igual aquele vídeo do Kelly Cara, o Kelly tá machucando no espaço Porra, deixando várias aberturas Falando tal no lateral O bagulho tá fluindo aí, ó 42 minutos Não sei quantos seguidores lá Não sei nem quem inventou que eu era bom Mas tá lindo Surgiu a oportunidade de cortar um cabelo dos famosos aí De vez em quando nós jogamos um fute lá Mas nem falamos com os caras direitos Eu tenho lá, olha aqui Pô, Guilherme, foi? Pô, Guilherme Não, ainda não Mas já tive a oportunidade de conhecê-lo Antes desses carnavós aí Mas, ó Já tive a oportunidade de cortar um cabelo do Pim Que era bem triste Do Borja, Azevedo Acho que eu fiz uma barguinha na época Só que nem era ligado com esses bagulhos de Instagram Eu comecei a ver o bagulho agora Tipo, esse maluco me marcou numa roupa Começou a grotar gente até do Correiro me seguindo Cara, o poder da influência, mano Então eu falei Não, mano Vou apostar nesse bagulho aí Aí foi aí, mano Aí surgiu a oportunidade de grotar no futebol dos caras lá Tomar um gelo dos caras Grotou um monte de mulher com nada Só louro a máquina Falei, mano Já veio com uma dose Já tá embora Falei, mano Dorme aí Falei, já Vou dormir na casa agora Oxe Na hora eu lê Virei a vida A história toda hora Pode que não Oxe Ai, mano Fluiu E aí o que veio depois Foi fruto de, tipo Eu querer buscar conhecimento Que é o que vocês estão fazendo aqui Que com certeza lá na frente Vocês conseguiram compensar Pode ter certeza E é isso Fé em Deus Independente da criança Fé em Deus sempre E é isso